Meu coração tá sofrendo Não consigo conformar Mulher, mulher Perdição de minha vida Está sendo esta mulher Esta mulher que adoro Não posso te esclarecer O amor sendo secreto Só faz a gente sofrer Este sendo o meu destino Sofrerei até morrer Ai meu bem Mulher, mulher Perdição de minha vida Está sendo esta mulher Ai, 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 nega Se o meu morre Primeira vez que te vi Meu coração balançou Seus olhos brilhou nos meus Meu pensamento mudou Arrisquei a minha vida Pra ganhar o seu amor Ai meu bem Mulher, mulher Perdição de minha vida Está sendo esta mulher E está sendo esta mulher E está sendo esta mulher De paixão e desengano Estou ficando doente Só tristeza e saudade É o que meu peito sente Estou sofrendo demais Por você viver ausente Já estou ficando louco Ai meu bem Pois te amo loucamente Ai, 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 ai Pois te amo loucamente Oh vida de minha vida Ilusão dos sonhos meus Seus olhos pretos brilhantes Seus olhos pretos brilhantes E meu coração prendeu Dia e noite, noite e dia Seu amor tem que ser meu Não posso ficar contente Ai meu bem Longe dos carinhos seus Ai, 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 ai Longe dos carinhos seus Longe dos carinhos seus Ai, 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 ai A paixão da minha vida Preciso dos teus abraços Minha dama preferida Quero cair nos teus braços Pra o resto da minha vida E serei o mais feliz Ai meu bem Junto com você querida Ai, ai, ai Junto com você querida Tomara que este alguém que está com você Num breve futuro lhe faça sofrer Arranjando outra para o seu lugar Tomara que ele te dê bastante desgosto Fazendo o pranto correr em seu rosto Chorando também como eu vivo a chorar Tomara que outra mulher desperte os seus desejos E ele depressa esqueça seus beijos Deixando você de orgulho ferido E quando ele estiver dormindo em outros braços Você vai pegar e beijar meu retrato Pagando o dobrado que já fez comigo Tomara Tomara Que ele te faça o que você me fez Tomara Tomara Que você não sabe amar Merece sofrer Trinta dias por mês Tomara 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 que outra mulher desperte os seus desejos E ele depressa esqueça seus beijos Deixando você de orgulho ferido Deixando você de orgulho ferido E quando ele estiver dormindo em outros braços Você vai pegar e beijar meu retrato Pagando o dobrado que já fez comigo Tomara Tomara Que ele te faça o que você me fez Que ele te faça o que você me fez Que ele te faça o que você me fez Que ele te faça o que você me fez Tomara Não vai demorar chegar a sua vez Eu quero ver Eu quero ver Você ir proerendo e querendo voltar E só de vingança não vou aceitar Coração fingido Quem não sabe amar Merece sofrer trinta dias por mês Primavera Primavera linda primavera Primavera de amor e ilusão Aquela linda primavera Primavera Conheci esta rosa em botão Eu por ela fiquei dominado E sentindo uma louca paixão Para sempre gozar seus carinhos E viver juntinho Do seu coração Terminando a linda primavera Terminando a linda primavera Vem chegando o triste verão Tanto amor Tanto amor que eu me dediquei Recebi falsidade e traição Recebi desengano e calúnia De você mulher sem coração Este amor que amei fielmente Me deu de presente Só desilusão Este peito virgem de afeto Coração que nunca teve amor Em minha vida Em minha vida surgiu nova vida Ao beijar seus lábios tentadores E aos poucos fui me embriagando Com o perfume desta linda flor Teu ciúme foi me torturando E aos poucos matando este sofredor Minha vida é triste primavera Primavera de sol e calor Um agosto Um agosto que foi perfumado Este ano não deu uma flor Como sofre o meu coração Suportando tormentos de dor Peço a Deus para me ajudar Que ela vir consolar Quem já foi seu amor Como sofre o seu amor É uma flor Pra quem já foi seu amor No tô Nos braços da morena que eu amo Nos braços da morena que adoro Nos braços da chiquinha eu sinto bem Nos braços da morena quase choro Ela me disse que eu sou um bom rapaz Na mesma hora eu caí nos braços dela Mulher bonita e cheirosa deste jeito Mora no meu peito e não solto nunca mais Nos braços da morena que eu amo Nos braços da morena que adoro Nos braços da chiquinha eu sinto bem Nos braços da morena quase choro Fiquei sabendo que este cara sofre muito Vive gritando que está muito chonado E a chiquinha me abraça e me beija Muito feliz porque vive do meu lado Nos braços da morena que eu amo Nos braços da morena que adoro Nos braços da chiquinha eu sinto bem Nos braços da morena que adoro Nos braços da morena quase choro É cem por cento esta linda companheira Ainda hoje ela me falou baixinho Não volto nunca mais na capital mineira Eu encontrei quem deu valor Eu encontrei quem deu valor em meus carinhos Nos braços da morena que eu amo Nos braços da morena que adoro Nos braços da chiquinha eu sinto bem Nos braços da morena eu sinto bem Nos braços da morena quase choro Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Vai ser bem grande a decepção Só se o perfume que vai encontrar No porta-mala daquele canal Ficar nervoso não vai adiantar Porque você já se mandou comigo Vou ser feliz para o resto da vida Só fiz assim porque ele é meu amigo Arrisque a vida, meu bem, fique de pé Vamos embora e não deixe nada pra depois Saia depressa do porta-mala do Chevrolet Você viaja junto comigo de força é o doce E quando ele for te procurar Vai ser bem grande a decepção Só se o perfume que vai encontrar Não porta-mala daquele canal Ficar nervoso não vai adiantar Porque você já se mandou comigo Vou ser feliz para o resto da vida Só fiz assim porque ele é meu amigo Arrisque a vida, meu bem, fique de pé Vamos embora e não deixe nada pra depois Saia depressa do porta-mala do Chevrolet Você viaja junto comigo de força é o doce Meu coração sempre chora Porque eu vivo sozinho Desta saudade malvada Que é a culpada de eu sofrer assim Quem eu amo está tão longe Não sei se lembra de mim Eu vivendo longe dela Eu sofro por ela um tormento sem fio Lágrimas derramo Por sentir saudade Quanto mais distante Esta dor constante O meu peito invade Quem eu amo tanto Vivo muito além Vivo a sofrer Meu bem E me veria a te esperar Você distante de mim Faz os meus olhos chorar Eu sofro esta paixão Eu sofro esta paixão Porque meu coração vive só por te amar Lágrimas Lágrimas derramo Lágrimas derramo Por sentir saudade Quanto mais distante Esta dor constante O meu peito invade Quem eu amo tanto Quem eu amo tanto Vive muito além Vivo a sofrer Só por eu não ter Quem eu quero ver Vivo a sofrer Cachoeira, cachoeira, cachoeira de lágrimas Cachoeira, 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 cachoeira de lágrimas Cachoeira, depois que ela foi embora, minha vida é chorar Não tenho mais alegria, vivo sempre a recordar Firmei o meu pensamento e fui à beira do mar Bebi muitas rosas brancas e presente aí mais já Cachoeira, cachoeira, cachoeira de lágrimas Cachoeira, 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 cachoeira de lágrimas Cachoeira Seja rindo ou chorando, um dia é se voltar Como existe Deus no céu e a rainha do mar Como já chorei por ela, por mim ela vai chorar Formando uma cachoeira pra minha fé confirmar Cachoeira, cachoeira, cachoeira de lágrimas Cachoeira, 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 cachoeira de lágrimas Cachoeira, cachoeira Cachoeira, 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 cachoeira Ontem à noite eu acordei Estava chorando Com minha flor, meu doce amor Estava sonhando O meu amor me abandonou Só por maldade Estou morrendo de paixão e de saudade Você me mata Você me mata, mulher ingrata Que amo tanto Por sua causa derramei todo o meu prato Não seja ingrata, venha depressa Matar meus desejos A minha vida não vale nada sem os teus beijos Nas noites frias o que eu vivia A minha dor São teus abraços que me aquecem com seu calor Pra mim no mundo não existe outra mulher Quero gritar pra meu bem Ouvir onde estiver Você me mata, mulher ingrata Você me mata, mulher ingrata Que amo tanto Por sua causa derramei todo o meu prato Não seja ingrata, venha depressa Matar meus desejos A minha vida não vale nada sem os teus beijos Nas noites frias o que eu vivia A minha vida não vale nada sem os teus beijos A minha vida não vale nada sem os teus beijos Por sua causa derramei todo o meu prato Não seja ingrata, venha depressa Matar meus desejos A minha vida não vale nada sem os teus beijos A minha vida não vale nada sem os teus beijos Mes odis Meu destino não é meu amigo Eu tenho motivos pra pensar assim Tudo que eu quero comigo Mais do que é depressa ele tira de mim Por exemplo agora nesse estante Eu estou curtindo uma força danada Só para ver o meu fracasso Ele jogou noutros braços A minha mulher amada Oh destino Por favor não faça assim Não seja tão cruel comigo Seja meu amigo tenha dó de mim Oh destino Seu castiga aos poucos me consome Me tire desta solidão Não deixe morrer de paixão O coração deste pobre homem Meu destino não é meu amigo Eu tenho motivos pra pensar assim Tudo que eu quero comigo Mais do que é depressa ele tira de mim Por exemplo agora nesse estante Eu estou curtindo uma força danada Só para ver o meu fracasso Ele jogou noutros braços A minha mulher amada Oh destino Seu destino Seu castiga aos poucos me consome Me tire desta solidão Não deixe morrer de paixão O coração deste pobre homem Não deixe morrer de paixão O coração deste pobre homem Garça branca pantaneira Vem trazer notícia dela Quando vejo a garça branca Lembro da minha donzela Numa tarde de setembro Oh que linda primavera Eu também vesti de branca E entrei na mesma capela Eu gastei com minha amada Meu Deus que felicidade Em nossa lua de mel Fomos pra outra cidade Essa vida é enganosa Que triste realidade Ao passar dos longos anos Trouxe pra mim a verdade Hoje estou vivendo só nesta triste solidão Hoje estou vivendo só nesta triste solidão Carça branca Carça branca bate asa Quando levanta no chão Lembro o céu vestido branco E vivo roxo de paixão Carça branca Carça branca Chedie no chão Carça branca Carça branca Carça branca Linda do meu coração Eu vou embora, vou pra onde a lua vai A lua vai e volta e eu vou e não volto mais Eu vou embora, vou pra onde a lua vai A lua vai e volta e eu vou e não volto mais Eu deito triste e acordo chorando Sempre lembrando da separação Eu deito triste e acordo chorando Sempre lembrando da separação Primeiro amor que amei na vida Me deu fora por ingratidão Primeiro amor que amei na vida Me deu fora por ingratidão Eu vou embora, vou pra onde a lua vai A lua vai e volta e eu vou e não volto mais Eu vou embora, vou pra onde a lua vai A lua vai e volta e eu vou e não volto mais Eu vou embora, vou pra onde a lua vai Esta cidade para mim ficou tão triste Desde o dia que nosso amor teve fim No meu peito só existe sentimento Desde o momento que você deixou de mim Choro porque gosto de você Volte meu amor por caridade Sozinho não consigo mais viver Esta cidade sem você não é cidade O nosso amor que tão sublime nasceu Pouco viveu, foi sumindo como vento Você pouco a pouco me esqueceu Mas sua imagem não me sai do pensamento Choro porque gosto de você Volte meu amor por caridade Sozinho não consigo mais viver Nesta cidade sem você não é cidade Eu fico triste ao pensar que te perdi Meus olhos choram também dói meu coração Viver sem você sei que não vivo Volte te darei o meu perdão Choro porque gosto de você Choro porque gosto de você Volte meu amor por caridade Sozinho não consigo mais viver Nesta cidade sem você Nesta cidade sem você não é cidade A você grande amor que admiro Te ofereço com ternura esta canção Vejo os lindos olhos teus até suspiro Ainda sinto palpitar meu coração Vejo os lindos olhos teus até suspiro Ainda sinto palpitar meu coração Seus lindos olhos teus até suspiro Nestes dias de risonha primavera Com as noites de luar que tanto amei Nesta tarde de verão de tosa era Seus lábios com ternura eu beijei Nesta tarde de verão de tosa era Seus lábios com ternura eu beijei Quem me dera outra vez este passado Esta quadra tão de tosa que vivi Quantas vezes eu na lira debruçava Cantando em seu colo adormeci Quantas vezes eu na lira debruçava Cantando em seu colo adormeci Não se esqueça de mim por piedade Um só dia, um só instante, um só momento Não me lembro de você sem ter saudade Nem você não me sai do pensamento Não me lembro de você sem ter saudade Nem você não me sai do pensamento Eu não sabia o que era paixão Eu não sabia o que era amar Eu não sabia o que era sofrer Eu não sabia o que era chorar Estou pagando um preço muito alto De um grande erro que um dia eu fiz Veio desprezo a quem me deu amor Agora sofri, ela é feliz Veio desprezo a quem me deu amor Agora sofri, ela é feliz Faz muitos dias que estou chorando E a paixão e a paixão cada vez aumenta mais Não vejo a hora de rasgar meu coração Já não suporto, estou sofrendo demais Estou pagando um preço muito alto De um grande erro que um dia eu fiz Veio desprezo a quem me deu amor Agora sofri, ela é feliz Veio desprezo a quem me deu amor Agora sofri, ela é feliz Esta mulher me carinhava todos os dias Por covardia em outras eu pensava Foi num instante, foi num instante Foi num instante, me deixaram tão sozinho E eu perdi quem tanto me amava Estou pagando um preço muito alto E um grande erro que um dia eu fiz Veio desprezo a quem me deu amor Agora sofri, ela é feliz Veio desprezo a quem me deu amor Agora sofri, ela é feliz Bastante triste, vou andando pelo mundo Cada segundo me vejo mais derrotado Não dei valor, não dei valor Não dei valor no amor que era meu Agora sofri, ela é feliz Agora sofri, ela é feliz Estou pagando um preço muito alto E um grande erro que um dia eu fiz Veio desprezo a quem me deu amor Agora sofri, ela é feliz Veio desprezo a quem me deu amor Agora sofri, ela é feliz Eu não posso ficar sem você Eu não vivo sem os teus carinhos Não consigo mais esquecer Seus abraços e seus doces beijinhos A tristeza invade o meu peito Eu começo suspirar baixinho Eu preciso de você comigo Porque chega de viver sozinho Nosso amor começou há muitos anos Só agora pude compreender Que amor puro e sincero Meu amor é somente você Quanto tempo fiquei esperando E pensando em sermos felizes E agora recebo carícias Da pessoa que eu sempre quis Vou pedir aos guerreiros do espaço Que dê paz e muita proteção Para quem eu mais amo na vida Que é dona do meu coração Que é dona do meu coração Passo dias e noites pensando A respeito nosso amor, meu bem Com você minha vida é mais vida Pois sozinho eu não sou ninguém Se for indo deste jeito Eu vou me divorciar Mulher tem demais no mundo Encontro em qualquer lugar A mulher sendo bonita Vai ganhar os meus vinteis E os riques que gasto com ela Juro que não gasto com mais ninguém A mulher só tem que ser minha E ser a rainha E ser a rainha No meu coração Mas tem que ser deste jeito Arrancar do meu peito Uma louca paixão A mulher que tanto amei Foi muito falsa comigo Ela trocou meu amor Por amor de um falso amigo É isso que acontece É isso que acontece Com quem tem amor comprado É louro isso que confirmo Que só gasto os meus trocados A mulher só tem que ser minha E ser a rainha No meu coração Mas tem que ser deste jeito Arrancar do meu peito Uma louca paixão Depois vem falar comigo Me dando satisfação Eu só quero o seu amor Não quero nenhum tostão Só quero felicidade E o nosso futuro também No mundo não leva nada Friqueza e pobreza não manda meu bem A mulher só tem que ser minha E ser a rainha Do meu coração Mas tem que ser deste jeito Arrancar do meu peito Uma louca paixão E quando ainda tem que ser seu Música 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 Primeira vez que eu te vi, Maria José Fiquei apaixonado por você, mulher Fiquei apaixonado por você, mulher Primeira vez que eu te vi, Maria José Eu quero que você queira ser a minha companheira Mas se você não quiser ser minha linda mulher Eu revento de paixão porque o meu coração Nunca sentiu emoção por ninguém Maria José Primeira vez que eu te vi, Maria José Fiquei apaixonado por você, mulher Fiquei apaixonado por você, mulher Primeira vez que eu te vi, Maria José Chego até ficar pensando Acho a vida engraçada Com tantas mulheres no mundo Fui gostar de uma casada É verdade o amor existe Veja a sorte como é Estou muito apaixonado Por você, Maria José Primeira vez que eu te vi, Maria José Fiquei apaixonado por você, mulher Fiquei apaixonado por você, mulher Primeira vez que eu te vi, Maria José Que sempre nos據 que você, Maria José Que se eu te vi, Maria José Paixão, que se eu te vi, Maria José Que se eu te vi, Maria José Asstais eu te vi, Maria lately P bloquei, Maria Santa Que se eu te vi, Maria José Padre Aqui estou de joelho, eu lhe peço um conselho O que eu devo fazer? Padre Eu gosto de uma mulher, eu sei que ela me quer Isto eu vou lhe esclarecer Padre Esta mulher foi casada, hoje ela é desquitada Vive a me pertencer Padre Ela é brava demais, eu não sei como que faz Para nós juntos viver Filho Eu nada posso fazer É problema todo seu O despite não é válido na divina lei de Deus Esqueça esta mulher Pense em Deus com devoção Porque na lei do Senhor não existe separação Padre Padre Como é que eu vou fazer? Para ela eu esquecer A paixão me dominou Padre Padre Ela é o meu encanto Ela também sofre tanto Seu coração me entregou Seu coração me entregou Padre Padre Seja o que Deus quiser Padre Mas eu quero esta mulher Mas eu quero esta mulher Ela é minha querida Padre Vou gritar em alta voz Meu Senhor Rogai por nós Até o fim de nossas vidas Padre Padre Você diz que vai embora Que bom se fosse verdade Eu seria um homem livre Meu Deus Que felicidade Sairia pelo mundo Procurando quem me quer Cada dia num lugar E cada noite uma mulher Tomara que chegue logo este momento de alegria Eu já não aguento mais o meu coração Eu cheio de agonia Oi, meu bem Nosso amor não vale nada Acabe logo com esse trem Moramos na mesma casa Mas dormimos separado Você está dando prova Que não sou seu bem amado Eu vou sair desta vida Nem que quebre o juramento O casal que não combina Pouco importa o casamento Tomara que chegue logo este momento de alegria Tomara que chegue logo este momento de alegria Eu já não aguento mais o meu coração cheio de agonia Oi, meu bem Nosso amor não vale nada Acabe logo com esse trem Vamos acabar logo com esse trem, gente Eu já não aguento mais o meu coração que te deixou E eu já não aguento mais o meu coração que te deixou Está completando um ano De amargura e sofrimento De tristeza e de saudade De paixão e de lamento Quando lembro o nosso amor Vivo de padecimento Espero meu coração Parar a qualquer momento Você foi a criatura Que fui vendo e apaixonei Olhei firme em seu rosto Foi quando te abracei E naquele forte abraço Os teus lábios eu beijei Eu me encontro distante Você não esquecerei Se eu souber de alguém que vai Pra o lado que você mora Eu escrevia uma carta Dizendo pra vir embora Na carta eu ia dizer O que sinto nesta hora Ou saio te procurando Por este mundo afora O que você mora O que você mora Fiquei sem você, fiquei sem ninguém Sem os meus carinhos, meu querido bem Fiquei sem você, fiquei sem ninguém Sem os meus carinhos, meu querido bem Você me amava com todo prazer Sem o seu amor eu não posso viver Se nós separarmos não foi por querer Eu juro, meu bem, que não vou te esquecer Perdi seu amor e você deu bem Perdi seus carinhos e você também Perdi seu amor e você deu bem Perdi seus carinhos e você também Eu não esperava de acontecer Amor como esse não pode morrer Por muito te amar é que vim perceber Que de todos os amores prefiro você Você já me disse o que vou dizer Não amo ninguém, só amo você Você já me disse o que vou dizer Não amo ninguém, só amo você O meu coração está machucado Sofrendo calado, sem merecer Você poderia reconhecer Que neste coração pode estar você Faz e patiente com você As lembranças que eu tenho de você, meu grande amor Está me deixando louco, está me matando de dor Meu peito explode soluções, por paixão vivo sozinho Dias e noites sentindo a falta dos seus carinhos São lembranças minhas e recordação Que ficaram guardadas em meu coração Mas não tenhas medo, que não vou dizer O nosso segredo, sabe eu e você Tanto tempo de saudade em minha imaginação E quanta felicidade que tive em minhas mãos O tempo vai e não volta, o suspiro vai e vem Eu vou viver de lembranças daquela que quero bem São lembranças minhas e recordação Que ficaram guardadas em meu coração Mas não tenhas medo, que não vou dizer O nosso segredo, sabe eu e você Passado não se revela O que sofro não mereço O que pensa eu e ela Eu sei que nunca esqueço O que passou entre nós O que passou entre nós Nunca consigo esquecer Sei que você não me esquece Nem eu esqueço você São lembranças minhas E recordação Que ficaram guardadas Em meu coração Mas não tenhas medo Que não vou dizer O nosso segredo, sabe eu e você Vou partir agora e vou sair chorando Tive um desengano Estou arrasado Não me serve a vida de maneira alguma Pois meu coração Pois meu coração está machucado Uma vez somente eu amei, querida E sei que jamais irei te esquecer Por isso que quero Ir para bem longe Sem o teu carinho Prefiro morrer Fui o teu palhaço Fui o teu remeto Fui o teu remédio Na tua paixão Só porque eu te dei O amor mais profundo Já está pisada Em meu coração Não fale mais nada Doce criatura Já estou sabendo o que vai dizer Continue falando Continue falando Porém em silêncio A tua maneira Me faz entender Teu silêncio Grita que não mais me ama E minha alma entende Porque já conhece Pois tenho no peito Um coração bandido Que mesmo pisado Nunca te esquece Fui o teu palhaço Fui o teu remédio Fui o teu remédio Na tua paixão Só porque eu te dei O amor mais profundo Já está pisada Em meu coração Cr phenom O amor mais profundo Assim O amor mais profundo Já está pisada Sen scrap Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto